Se milagres desejas recorrer a Santo Antônio Veres fugir o demônio e as tentações infernas Pela sua intercessão foge a peste, o erro e a morte Quem é fraco fica forte, mesmo enfermo fica sã Se milagres desejas recorrer a Santo Antônio Veres fugir o demônio e as tentações infernas Compense as mais vis-prisões, recupera-se o perdido Cede o mar embravecido no maior dos furacões Se milagres desejas recorrer a Santo Antônio Veres fugir o demônio e as tentações infernas Apenas mil humanos háis se moderam, se retiram Isto digam os que viram, isto digam os que viram Os paduanos e outros mais Se milagres desejas recorrer a Santo Antônio Veres fugir o demônio e as tentações infernas Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito também Como era no princípio, agora e sempre, amém